Obrigado Senhor Porque és meu amigo Porque sempre comigo Tu estás a falar No perfume das flores Na harmonia das cores E no mar que murmura O teu nome a rezar Escondido tu estás No verde das florestas Nas aves em festa No sol a brilhar Na sombra que abriga Na brisa amiga Na fonte que corre Ligeira a cantar Te agradeço ainda Porque na alegria Ou na dor de cada dia Posso te encontrar Quando a dor me consome No muro o teu nome E mesmo sofrendo Eu posso cantar Escondido tu estás No verde das florestas Nas aves em festa No sol a brilhar No sol a brilhar Do Senhor Do Senhor Amém 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 Legenda Adriana Zanotto